Bem, bora para o próximo. O próximo com certeza vocês também vão falar a mesma coisa, porque eu falei isso com o cara. Vendas de Maton RPG, o Sarmir Mesquita Risky, pelo Mercado Livre. Maton é um sistema futurista de RPG que enfatiza a guerra entre países, mas que engaça em outros cenários, seja em planetas colonizados, cidades galáxicas, subterrâneas, aquáticas, até em ambientes virtuais. O sistema é bem flexível, com regras de 1D100. Ele possui capítulos bem detalhados, com uma grande quantidade de perícias, habilidades especiais e características sociais. Isso possibilita a criação de qualquer personagem. Logo, você pode criar militares, decenários, piratas espaciais, andóides, espiões, mutantes, alienígenas, entre outros. Caio, o que você acha sobre esse jogo? Olha, é difícil opinar sem ver direitinho as regras, mas pelo que você está falando é interessante. Ele pode criar campanhas em diversos tipos de cenários, tanto na Terra quanto no espaço. Eu acho a aventura espacial, eu nunca joguei muito, acreditem. Eu acho interessante pra caramba, inclusive eu quero criar um livro-jogo, mas eu não sei muito bem como fazer as regras de um livro-jogo. Mas de meio espacial, se passa só no sistema solar. Porque é pré-colonização da galáxia e um pouco pós o que a gente está agora, querendo ir para Marte e voltando para a Lua, essas coisas. Mas eu acho que esse é um jogo que poderia ser interessante pra mim conhecer um pouco como que é essa exploração espacial. Como é lidar com nave, como é lidar com gravidade de outros planetas, criaturas e essas coisas. Pode ser interessante. O show eu acho que é mais ou menos bem isso. O foco dele é a guerra, né? Mas não importa a época, o tipo, o nível. Bem, Vani, o que você acha sobre isso, Maurício? Olha, a minha opinião é semelhante à do Caio, na verdade. Porque, só que eu não penso na parte solar. Claro, eu penso mais em diversas galáxias no geral, né? Mas é interessante. É muito interessante você analisar e formar guerras de galáxias. A gente está tendo aí no meio da guerra de Úrsia e Ucrânia, já pode ter um excelente começo de jogo, né? Duas nações dessas. Já puxo o nome dele, aí já não é parecido. Já, já deu, gente. Ali, ó. Sai mesmo, mas esse que está... Pronto, já é... Olha aí. Já é uma galáxia, agora cria outra, agora desenvolve aí. Raga, com você. Cara, nessa pegada futurista espacial, temos aí a série da Expense. Tudo bem que já tem um RPG que é vendido pela Jambô, mas se não quiserem investir num sistema já pré-concebido, vocês podem investir nesse. Agora me chamou a atenção, ele está vendendo através do Mercado Livre. É a primeira vez que eu estou vendo isso. Isso me chamou muita atenção. Deixo aqui a pergunta, se um dia o autor puder responder aqui nos comentários, qual é a experiência que ele está tendo de vender no Mercado Livre. Porque agora, que futuramente a grande parte dos autores independentes do Brasil vão ficar órfãos, porque a Dundionist vai deixar de funcionar, a galera vai ter que procurar alguma alternativa. Será que o Mercado Livre seria uma alternativa? Seria uma alternativa. Você não sabia disso, Caio? Não recebi o e-mail deles. Oh, meu Deus! A gente ainda falou aqui já até. Caraca, eu não sabia. E qual o motivo? Custo e tempo. É. Não está vendendo para eles, não estão conseguindo manter a plataforma. Pô, eles mudaram o site faz pouco tempo. Exatamente por causa disso. Porque teve muito bug no site, teve um monte de coisa que aí eles acabaram tendo que cancelar o Map de Preach. Eles não vão cancelar a editora, a Dundionist em si, ela vai se transformar em uma editora. Então quem quiser, de repente, lançar pela Dundionist, como a Galá Pagos faz, mais ou menos, né, pode ser feito. Só que não vai ser mais... Eu achava interessante pra caramba que você podia editar o seu preço, né? Você podia colocar, pague o quanto quiser, ou de graça, ou o tanto que você gostaria. Vira e mexe tinha umas vendinhas lá pra mim, agora acho que vou ter que arranjar outro lugar. É bom pedir uma das dicas pra esse menino, né, do Mercado Livre? Pô, pode ser uma alternativa aí. É, qual é a vantagem do Mercado Livre? Não levem totalmente a sério, mas eu vou dizer porque não é tanta vantagem. O Mercado Livre tem um sistema próprio de entregas e envios. Da feita que você fizer a compra, todo o custo de envio já tá meio que incluso. A não ser que o autor bote lá pro cara escolher alguma outra opção de envio. Mas já tá meio que incluso, ele já tem um sistema de logística, eles mesmos fazem a entrega. Mas o valor é sempre salgado. Então, eu gostaria de escutar do autor qual é a experiência dele com o Mercado Livre. E pra fechar, antes de passar pro Lu... Oi, desculpa. Pode ir. Então, já não é a primeira vez que ele vende esse livro pelo Mercado Livre. E o livro, se eu não me engano, ele tá 80 reais. Não é um preço caro. Né? Eu não sei como tá o modo de entrega dele, se já tá incluso ou não. Até esqueci de perguntar isso pro seu amigo. Eu tô vendo aqui a página. Cara, ele não tá caro. Comprar agora. Eu acho que ele faz pelo Módico. É, eu acho que ele faz pelo Módico também. Porque não tá dizendo aqui que tá incluso no envio da... Porque, deixa eu... Deixa eu contribuir pra vocês. Eu já vendi pelo Mercado Livre. E, geralmente, eu deixo a opção em aberto do envio. Porque a pessoa escolhe se ela pode pegar em mãos. Ou se ela quer pagar pelo frete do Mercado Livre. Aí, quando ela opta em fazer e pagar em mãos. Abre um chat entre o vendedor e o comprador. Aí, a partir desse chat, dá pra acertar o envio. E aí, você pode acertar o envio por um registro módico dos Correios. É uma dica que fica pros vendedores do Mercado Livre. Fala, Lucas. Bem, o Samir até já conversou comigo também. Quem, de repente, quiser o contato do Samir, né? Além do Mercado Livre, eu tenho o link do perfil dele do Instagram. Infelizmente, não tem outros modos de ver sobre o jogo. Isso é uma parte triste que eu também até falei com o próprio Samir. Mas, vamos ver se aparecem mais oportunidades pra gente poder ver o jogo. E aí, vamos ver se inscreva no canal. 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 E aí, vamos ver se inscreva no canal.